Olá, a partir de agora você acompanha as notícias da Assembleia Legislativa. Aqui você fica por dentro das atividades do Parlamento Capixaba. E esses são os nossos destaques de hoje. Segue em regime de urgência projeto que proíbe radar de trânsito escondido. Deputado sugere ao governo ampliar barreiras sanitárias em portos e aeroportos para conter a variante indiana do coronavírus. 33 indicações pedem pela ampliação de vagas no ensino regular noturno. Veja como foi o primeiro dia de trabalho em plenário. Os deputados tiveram uma pauta cheia com votações de urgência, leitura de projetos e análises de indicações. O falecimento de Camilo Cola também foi destaque na sessão. Quem traz os detalhes é a repórter Patrícia Bravin. 134 itens foram analisados pelos deputados no expediente da sessão ordinária desta segunda-feira. Oito projetos de lei foram lidos e iniciaram a tramitação. E 88 indicações foram deliberadas. 33 delas de autoria do deputado Sérgio Majeski sobre ampliação de vagas no ensino regular noturno. No último governo do Artung, várias escolas tiveram o turno noturno encerrado. Principalmente o chamado ensino regular. Então hoje nós temos mais de 40 municípios, dos 78 municípios do Estado, mais de 40 municípios não oferecem mais ensino regular noturno. Parte desses municípios oferecem EJA noturno, ou seja, o ensino de jovens e adultos. O ensino regular e EJA são duas modalidades diferentes de ensino. A EJA não foi criada para substituir o ensino regular, no sentido assim, olha, eu posso oferecer EJA ou o ensino regular. Tem que ser oferecida as duas, porque EJA foi criada para aquelas pessoas, aqueles jovens que abandonaram a escola há muito tempo, para oportunizar essas pessoas de tentar concluir o ensino médio e fundamental, fundamental e médio. Então, de forma nenhuma pode-se aceitar que não se ofereça o ensino regular. Claro que o ideal seria que todos os jovens pudessem estudar de dia, mas nós vivemos uma realidade, nós temos que coadunar as coisas, ou seja, tem que ser coadunado com a realidade do jovem. Então você tem uma quantidade imensa de jovens que precisam trabalhar durante o dia e tem que estudar à noite. Então tem que ter o ensino regular. E desses mais de 40 municípios que não oferecem o ensino regular noturno, tem pelo menos 13 que não oferecem EJA também, ou seja, não oferecem modalidade nenhuma. E você vê o prejuízo que isso está causando, que nos últimos 4, 5 anos, mais que dobrou no estado do Espírito Santo, o número de jovens entre 15 e 17 anos fora da escola. E isso tem uma relação direta com o fechamento do ensino noturno, sobretudo do ensino regular noturno. Outra indicação ao governo foi do deputado Capitão Assunção. Ele sugeriu ampliar barreiras sanitárias em portos e aeroportos para conter a variante indiana do coronavírus. Nós temos que nos antecipar a essa nova investida e constante investida das variantes da Covid-19. Eu vou lhe explicar porquê. Semana passada a gente viu o que aconteceu a um hotel em Vitória, no bairro de Jardim Cambori. E naquele momento tinham algumas pessoas com suspeita de Covid-19. E essa suspeita verificava-se ser mais agravante, porque poderia se tratar daquela variante indiana, muito forte. E nós ainda não temos, a ciência ainda não tem um modo de debelar isso rapidamente. Então a melhor forma de prevenção é a gente criar nossas próprias barreiras. E aí eu estou solicitando ao governo do estado. Obviamente vai ter que ter o empenho do governo federal, porque algumas áreas são estritamente do governo federal. Mas nada do que o governo do estado não possa se antecipar em ações até de cooperação com o governo federal, para que a gente possa se proteger. Também foram aprovados seis requerimentos para tramitação em regime de urgência. Um deles é para projeto do deputado Bruno Lamas, que proíbe radares de trânsito escondidos. A quem interessa uma fábrica de multas? Radar oculto é fábrica de multas. É um equipamento escondido para multar as pessoas, sem dar o direito da transparência. Veja bem, eu não estou aqui defendendo a retirada dos radares. que é um equipamento que comprovadamente diminui a velocidade, diminui o índice de acidentes nas nossas estradas. Mas, através do projeto de lei que nós apresentamos, que foi aprovado o regime de urgência agora, só serão permitidos nas rodovias estaduais, porque eu só posso legislar em rodovias estaduais e não nas federais, só será permitida a permanência de equipamentos eletrônicos que deem visibilidade. Então, o motorista passou, ele viu a velocidade que ele passou no equipamento e segue a viagem. Se ele passar acima da velocidade permitida, ele vai ser multado e penalizado, conforme deve ser. Mas, fim à fábrica de multas, vamos a equipamentos que deem transparência, que dignidade, e não aqueles que só punem e nada educam, como os radares ocultos. Outra tramitação de urgência aprovada pelo plenário é para o projeto da deputada Janete de Sá, que prevê repasse de recursos de royalties para o Fundo Água, fundo que trata da preservação de nascentes, e para o FUNPDEC, fundo destinado à defesa civil. Na verdade, o que eu fiz foi pedir regime de urgência para uma matéria que veio do governo do Estado, retornando para alguns fundos, como o Fundo Água, o FUNPDEC, que é um fundo reservado para ações da defesa civil no Estado, e retornar estes valores que foram, naquele momento, retirados para atender a pandemia. Não se sabia da extensão da pandemia, de o quanto seria esse custo. Naquele momento, o mais importante era salvarmos vidas, era estarmos nos preparando para atender essa população a nível de auxílios, de locação de vagas de UTI, de leitos hospitalares, de medicamentos, ou seja, auxílios, inclusive, para diversos setores que tiveram que ficar parados por conta da pandemia, Então, o governo que fez, pediu nessa casa que os recursos que tivessem nos mais diversos fundos, eles fossem drenados para a saúde, no sentido de nós termos recursos suficientes para atuarmos na pandemia. Como nós temos agora um momento em que o Estado, ele conquistou, com todas as ações, um equilíbrio maior na gestão da pandemia, e nós temos problemas nas mais diversas áreas, o governo do Estado mandou essa matéria para cá, para que esses valores que vinham dos royalties, eles pudessem ser aportados nesses fundos. E um dos fundos importantíssimos para que recebam o mais, com a maior brevidade possível, esse aporte é o Fundo Água, é o Fundo PEC, que é um fundo da defesa civil, daqui a pouco nós vamos ter problemas de chuvas, nós temos áreas de risco, em que famílias, muitas pessoas correm risco, havendo algum desabamento, dependendo da intensidade das chuvas, e nós precisamos ter esses recursos dentro desses fundos, especialmente o da defesa civil, para que as intervenções, que também visam salvar vidas, elas possam tornar a acontecer. Os deputados prestaram homenagens ao ex-deputado federal, empresário e ex-combatente na Segunda Guerra Mundial, Camilo Cola. Ferraço, conterrâneo de Cola, está propondo a criação de uma comenda, com o nome do ex-Pracinha. Conheci Camilo e convivemos durante muito tempo, adversários, corredicionários, mas com um sentimento só, o melhor para Cachoeira, o melhor para o Espírito Santo, o melhor para o Brasil. Camilo Cola é um dos últimos heróis da Segunda Guerra Mundial. Quando eu estive em Monte Castelo, tive a oportunidade de relatar a ele como estava Monte Castelo, e ele, com lágrimas nos olhos, lembrava do seu tempo, de quase ter morrido em defesa da liberdade. Ao seu Camilo Cola, nesse momento, as nossas homenagens, pedindo um minuto de silêncio. Já estamos providenciando um projeto, criando a comenda Camilo Cola, para que todos aqueles que trabalham pelo Espírito Santo tenham o prazer de receber esta comenda. Fui parceiro dele, partidário com ele. Ajudei a lutar com ele muito para o desenvolvimento do Espírito Santo, começando em Cachoeiro. Camilo Cola começou com um ônibus e criou um império. Camilo Cola representou muito o Espírito Santo, representou muito o Brasil, especialmente com a Mercedes-Benz, e mostrando a necessidade de um transporte melhor, um transporte coletivo melhor. Mas, sem dúvida, o Espírito Santo e o Brasil perdeu um grande homem. Deixou um legado muito forte, um legado de empreendedorismo, de homem visionário e um legado de homem humano, humilde e agregador. Fica aqui o nosso pesar e a nossa solidariedade à família do senhor Camilo Cola, os seus filhos, o Alberto. E é muito importante observar que esse homem deixa uma grande lição de vida para todos nós. Nos trabalhos das comissões, o Colegiado de Finanças votou matérias que tratam da segurança nas escolas e também que aumenta a transparência na relação entre consumidores e prestadores de serviços. Em reunião virtual, a Comissão de Finanças aprovou dois projetos de lei, ambos de autoria do ex-deputado Pasolini. Um deles, o de número 768, de 2019, obriga as concessionárias de energia, água, internet fixa e móvel a informarem nas faturas sobre débitos vencidos. O objetivo é proporcionar transparência entre empresas e consumidores. E o projeto de número 946, também de 2019, determina a aquisição e instalação de botão do pânico em escolas estaduais e municipais. Os equipamentos deverão ser conectados por meio de GPS, as viaturas e outros equipamentos de segurança pública no Estado. O relator Alexandre Chambinho falou sobre a aprovação da matéria. O presente projeto de lei é um projeto importante, principalmente para a segurança dos alunos da rede estadual e privada de ensino do Estado do Espírito Santo. E, sob a ótica das finanças, economia, orçamento, fiscalização, controle e tomada de contas, a proposição não possui óbvio-se a aprovação, pois, além de ser relevante e oportuna no atendimento ao interesse da coletividade, gera um aumento insignificante de despesa para a administração pública. Devido a isso, nós concluímos que o projeto de lei em apreço atende aos pressupostos de mérito para ser aprovado. A comissão também informou que, em função do ponto facultativo na próxima sexta, dia 4 de junho, foi estendido para até às 7 horas da noite da segunda, dia 7, o prazo para os deputados entregarem as emendas ao projeto de lei da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022. Profissionais da área de Educação Física querem criar conselho da categoria no Estado. O assunto foi tema na Comissão de Educação. Professores de Educação Física participaram dos trabalhos do Colegiado de Educação e defenderam um Conselho Regional de Educação Física no Espírito Santo. Hoje, os profissionais capixabas são ligados ao CREF do Rio de Janeiro. De acordo com a situação que nós nos encontramos há 22 anos, onde, pela Lei 9.696, barra 9.8, nós fomos, foi reconhecido o profissional de educação física e foram instalados os conselhos federal e regionais do profissional de educação física. Porém, na época aqui, a gente não tinha um quantitativo de 2 mil profissionais para que a gente tivesse o conselho no Estado do Espírito Santo. 22 anos se passaram e nós ainda estamos ligados ao CREF 1 Rio de Janeiro, no qual é CREF 1 Rio de Janeiro Espírito Santo. Então, nós estamos com um movimento chamado CREF Já, que é um movimento que luta pela emancipação e instalação do Conselho Regional no Estado do Espírito Santo. Hoje, nós somos 12 mil profissionais registrados. O CREF é responsável pela habilitação, regulação e fiscalização do exercício profissional de educação física. De acordo com os professores, um conselho de classe presente e atuante auxilia na melhoria e qualificação de profissionais e na segurança dos serviços prestados à população. O Conselho Regional de Educação Física presente e atuante aqui no Espírito Santo, ele vai auxiliar principalmente no que tange à melhoria e qualificação dos profissionais. Porque ele tem também como função fiscalizar os profissionais, fiscalizar se os profissionais são registrados, são profissionais de educação física de fato. Tem também como função incentivar o aprimoramento técnico, a atualização profissional destes, promovendo assim uma melhor educação física. A Unesco, ela traz a educação física como essencial na educação. Porém, essa educação física, ela tem que ser uma educação física de qualidade. E para a gente ter qualidade, a gente precisa dos incentivos, a gente precisa das qualificações profissionais, das atualizações profissionais. A importância do Conselho e a importância deste movimento chamado CREF já é um clamor para a sociedade espirito-santense que compreenda que nós necessitamos ter um conselho dentro do Estado do Espírito Santo para este ano ainda, para a gente conseguir atuar, trabalhar de forma mais segura para a sociedade. Os deputados do colegiado demonstraram apoio à iniciativa dos professores. O Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo atenderia plenamente os mais de 12 mil profissionais que atuam no Estado. Aumentou cada vez mais a cada dia um profissional de educação física aqui no Estado do Espírito Santo. Foi falado a importância do profissional de educação física, que na minha opinião trata-se também de um trabalho, de um serviço essencial, de fato, que é prestado à comunidade capixaba. E, como bem falou também a Eliane, é importante demais nós termos aqui no Estado do Espírito Santo meio que uma independência e que aqui a gente possa ter conselheiros aqui, esse é o meu pensar, para que a gente possa crescer ainda mais, não só aos profissionais de educação física, mas como à atividade de educação física devido à sua importância para a saúde do cidadão capixaba. A Comissão de Defesa do Consumidor conheceu as novas tarifas para a cobrança da água. Depois de aprovada, a medida deve entrar em vigor a partir de agosto. As famílias capixabas de baixa renda poderão ter desconto de até 75% na tarifa de água. A proposta foi apresentada pela diretora de saneamento básico da ARSP, Agência de Regulação de Serviços Públicos, Kátia Muniz Koko, em reunião da Comissão de Defesa do Consumidor. O tema já vinha sendo debatido pelo colegiado. A primeira tarifa social, que a gente chamou de tarifa social 1, são destinadas para as pessoas que estão no Cade Único e que têm renda familiar per capita de até 178 reais mensais. Essas pessoas teriam um desconto de até 75% na conta de água e de esgoto. E a gente também está propondo criar uma segunda tarifa social, que seria a tarifa social 2, semelhante ao modelo que a gente já tem hoje, que é de até 60% de desconto. E aí seriam os beneficiados, de quem tem renda familiar per capita, de 178 reais até meio salário de milho. E aqui a gente também continuaria permanecendo com quem está no BPC. Então essa é a nossa proposta de alteração da tarifa social da CESAM, prevendo os mesmos critérios da energia elétrica, e ainda propondo um desconto a mais, que é esse desconto de 75%. Ou seja, a pessoa só vai pagar 25% da conta de água e de esgoto. A proposta, que está em consulta pública, prevê a redução da tarifa para as residências que consomem até 20 metros cúbicos mensais de água. A medida deve entrar em vigor a partir do mês de agosto. 95% dos clientes hoje que estão na tarifa social vão continuar com esse desconto. Para o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, a mudança proposta é positiva. A grande janela de oportunidades para os mais pobres é as famílias de 178 reais até meio salário mínimo per capita. Então assim, uma família que tem três pessoas, uma somente trabalha e recebe um salário mínimo e meio, você pega um salário mínimo e meio, divide por três, vai dar meio salário mínimo por pessoa. Hoje, na tarifa social de energia, a pessoa consegue o benefício da tarifa social. Na água, não. Então, a partir de agora, essa alteração sendo aprovada, começa-se a ter também o benefício da tarifa social de água e, no meu entender, ficou ainda melhor do que o da energia, nesse formato, porque dá um percentual maior de desconto, esses 75%, o percentual máximo da energia é 65%. Então, ele dá um percentual maior de desconto, realmente, para quem mais precisa, que são as pessoas do Bolsa Família, do BPC, que é até 178 reais por pessoa. Então, cria-se uma nova faixa de 178 reais, até meio salário mínimo, sempre lembrando que é por pessoa. E aí, são milhares de famílias que vão poder entrar no benefício da tarifa social de água e cria-se aí um novo... É claro que isso precisa de divulgação, né? Geralmente, as pessoas mais simples, os mais pobres, têm menos informação. Nós, deputados, podemos colaborar muito com essa divulgação, com esse formato. E o panorama de hoje vai ficando por aqui. E não se esqueça, o coronavírus que está aí. Fique esperto, fuja das situações de risco e use máscara. TV Assembleia, agora mais perto de você, no canal 3.2. Música 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 Música